É muito claro o que eu tô sentindo por você. Tanto que até eu falei na frente do Vral. Você falou assim que ele tinha chegado em você, que teve esse fleche entre vocês dois. Não, mas olha só. E você comentou com a Tainá e mesmo assim ela quis ficar com ele. Eu prefiro, mano, de verdade, ficar de boa. Amiga, por favor, não deixa ele fazer isso com você. Água, toma água. Tô enxergando nada. Onde é a cama? Vral, a Isis tá sozinha. Eu que eu tô procurando meu tapa-olho, que tá aqui. Opa! Desculpa. Tô tentando achar. Achou, hein? Acabou que ali na hora de dormir, eu e ele a gente deu um beijo. É uma coisa de quero me entender com não quero. E aí a gente fica nessa de cão e gato. Pareceu mais gato, tá aí, gato. E aí a gente fica nessa de cão. Tchau. E aí a gente fica nessa de cão.